E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Chegamos já em 1.500 inscritos aqui no canal, gente! Que felicidade, meu Deus, muito obrigada! Vocês estão cada dia melhores! O canal tá crescendo muito nesses últimos tempos, eu não tenho nem como agradecer vocês, mas eu fico muito, 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 muito grata. Pra comemorar, já se inscreve no canal, você que ainda não é inscrito. Hoje a gente vai reagir a alguns bloopers da Disney. O que são bloopers? Por exemplo, quando tem aqueles vídeos que acontece alguma coisa errada no show dos parques da Disney, sabe? Que cai a cabeça de um personagem, que o personagem erra e cai. Enfim, a gente vai reagir juntos aqui a alguns vídeos que mostram esses bloopers da Disney. Mas antes de mais nada, se você ainda não me conhece, prazer, meu nome é Mari Ramos. Já se inscreve no canal, deixa o seu like nesse vídeo, aproveita e compartilha também esse vídeo com um amigo e ativa o sino de notificação pra receber sempre as minhas postagens aqui no canal. Se você ainda não me segue nas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo pra vocês. E bora pro vídeo! Ok, vamos para o primeiro vídeo. Vou colocar aqui o meu foninho. Minis Loser. Ah, acho que a calça, a calça lá dela caiu. Ai, o pateta, tadinho. Ah, é o soldado. Gente, que tombaço. Ai, que dó. Devia ser em algum lugar que neva, algum lugar por aí que neva. Então o chão devia estar bem escorregadinho. Escorregadinho ou escorregatinho? Escorregadinho. Quando era pequena falava escorregatinho. Próximo. Ai, o carrinho parou. Não anda, gente. Agora, a parade vai ficar encabalada. Help! É bem o carrinho do help. Ai, é de criança. Ai, chorando. Gente, o que que é isso? Ai, foi a criança. Tá, eu achei porque o cara foi colocar o capuz na criança. E a criança jogou. Eu achei que foi o cara que empolgou. Fiquei um pouco nervosa agora. Disney, não me decepcione. Indiana Jones. Ai, esse show. Misericórdia. Esse foi muito errado. Ele geralmente corre. E meio que tem uma entradinha assim no chão. Que ele entra e a bola passa por cima. Só que ele caiu. Acho que enroscou alguma coisa. Ele caiu, não conseguiu entrar no negócio. A bola passou por cima dele. Assim, acho que deve ser pesada. Mas não um negócio, tipo, que a gente vê igual do filme. Que a gente imagina que seja. Pra esmagar uma pessoa. E aí a bola, tipo, meio que saiu do trilho, assim. E foi pro... Pelo amor de Deus. Ai, que bonitinho. Ah! Prendeu o negócio deles. Ah! Nossa, mas ficou legal. Não ficou um negócio assim, tipo... Não ficou um negócio que ficou parecendo um erro, erro, erro. Foi um erro acertado. Não existe isso. Um erro acertado. Ai, gente. Ariel. Ah! Gente, o áudio parou. E ela ficou, acho que uma meia hora vendo as coisas. Ai, dá um... Nossa, é muito ruim quando dá algo... Alguma coisa dá errado. Você tá no palco. E aí você fica assim, eu não sei o que fazer agora com que improvisar. Nossa, péssimo. É desesperador. Coitada dessa menina que ficou lá meia hora, assim, olhando o livro, vendo o garfo. Passando uma no cabelo. E daí depois saiu como se nada tivesse acontecido. Mas todo mundo sabia que tinha acontecido alguma coisa. Ai, que dó. Prendeu o negócio e não ficou preso. Ah! Era pra ele estar lá atrás. A porta fechou. E ele ficou preso lá fora. Mas acho que deve ser mais fácil quando você tá com, tipo, com a roupa. E não tá aparecendo o seu rosto. Porque daí se aparecesse o seu rosto, você já ia demonstrar um pouco de nervosismo. Mas como tá o rosto do pateta, é só você fazer um tipo... A pessoa que tá dentro, entendeu? Ah, 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 ah. Ai, meu Deus, que chato e tudo mais. Próximo. Parede. Parede, parede. Menina, o carrinho caiu. O carrinho caiu. A parte de cima do carrinho caiu. Caiu não, do cara alegórico da parede. Próximo vídeo. Ai, o sabre de luz escorregou da mão do Darth Vader. O menininho ganhou do Darth Vader. A mulher elástica dos incríveis. Que dó, gente. Ela escorrega e cai. E o cabelo não cai, mas a parte da frente da cabeça dela cai. O menininho que tá na frente da exata. Que dó, gente. Que dó. Eu vou com dó dessas coisas. O Mickey perdeu o olho. Gente. O olho do Mickey sai. Ele vem ficar assim, ó. E ele tentando explicar. Putz, o pior disso é que tem gravação, né? Porque isso aí é gravação da voz. E aí se o Mickey sai e a gravação da voz, como é que fica? Vai ter a voz, mas não vai ter o Mickey lá. Gente, é complicado esses negócios, esses erros de show. Dá um nervoso. Ah, esse daqui é até meme, coitado. Vai com as alças caindo. Pecado, gente. Jesus amado. Ah! A Minnie caiu, mas ela, tipo... Deu uma cambalhota assim e levantou como se nada tivesse acontecido. Isso que é você acertar em cima do erro. Ai, gente. Esses erros de transformação. Eu vou até pausar esses erros de transformação. É o show da Ariel que tem no parque. E ela vai mudar de cauda pros pés, né? Vai tirar a cauda e vai ficar com os pés. Ela, a atriz, tem que fazer um dispositivo pra tirar essa cauda. Ai, a cauda não sai. Tipo assim, a música já foi, entendeu? A música já mostra que ela tá com os pés. Só que a cauda tá lá ainda. E ela desesperada tentando tirar. Ai, a cauda sai. Ai, isso daí é fantasma. Menina! Gente! Que desespero. Mas isso é difícil, gente. Porque o cara tem que... Em uma ida, o cara tem que já pegar lá. Tem que ser um negócio treinado muito. Muitas vezes. Toda vez que ele faz isso, ele tem que acertar no dia da apresentação. Porque senão não tem como ele fazer de novo. Ai, e do barco do Fantasmic também. Qual que é? Ah! A Maria Luísa vai dar muita risada na hora que ela vai ver. Ai, o Dumbo caindo. Que pecado, gente. O Dumbo caindo é o melhor. Esse é um clássico. O Dumbo caindo. Dumbo... Dumbo não, o... Esqueci o nome dele. Dunga. O Dunga caindo. Ele é pizinho falso, coitado. Cair em cima do pateta. Ai, que dó, gente. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se você quiser uma parte 2 com mais bloopers da Disney. Dos parques da Disney. Deixa aqui nos comentários também que eu quero muito saber. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Tchau.